Fala galera, manhã é com o SoftNarmanos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, vocês viram que no último vídeo a gente se matou praticamente, a gente não se matou, a gente passa bem no hospital, quebramos duas vértebras aqui, quebrei essa costela aqui ó, tá vendo? Essa costela aqui ó, não, essa costela aqui, isso, quebrei essa costela aqui, mas os polícias não pegou a gente, beleza, a gente não conseguiu fazer um top speed com o carro, por causa do meu acidente né, fulminante, lembrando a vocês rapaziada, que toda vez que abrir live, que abrir uma estreia no vídeo, por exemplo, se esse vídeo aqui tá saindo como estreia, é porque eu estou ao vivo lá na thelive.tv barra Microsoft, então o meu editor já vai colocar aqui pra vocês aqui, o bagulete aí, lembrando vocês que se forem lá no canal dele também vai dar uma ajuda bacana, LG Games, muito obrigado, viu mano? Então toda vez que eu abrir estreia, eu estou ao vivo, então vem pra capa da live, show de bola? Vamos ligar o poçante, ó, nossa senhora que ronco maravilhindo rapaziada, vamos lá então, deixa eu tirar esse negócio daqui que tá me atrapalhando rapaz, aí, hoje eu quero fazer uns drift, mentira, vamos lá, ó, tem que passar ali, pra dar uma verificada nas minhas multas, porque hoje, mano, eu vou, eu vou acelerar, tá ligado? Eu quero fazer um top speed bonito nesse carro hoje, vamos entrar aqui, deixa eu ver lá o cinto, colocar o GPS, vai, cadê o GPS? Aí, o GPS apareceu, posso apertar muitas vezes o botão aqui não, senão eu vou pra vala, beleza, vamos colar aqui no Santander, Rapidex, tá? E a gente já vai fazer uns top speed esquisito nesse carro aqui, eita, mano, o bicho tá andando demais, velho, é 281 cavalos, rapaziada, e ele tá rebaixado, hoje eu rebaixei, não me perguntem porquê, eu queria ver como é que ele estaria rebaixado, tá ligado? Daquele modelo, não, naquele pique não muda nada, e por aqui, eu consigo chegar lá no Santander, porque eu estou negativo, mano, você negativo é um caso sério, entendeu? Então tem que ir lá pegar um, como é que fala? Tem que ir lá pegar um dinheiro, pra gente ficar com um dinheiro bom aqui, mas se liga como é que o bicho tá andando, ó. Ele tá andando bacaninha, fi, e ele, eu achei, eu comprei ele achando que ele era tração traseira, velho, o carro é tração dianteira, mano, é pra cá que eu vou, né, é isso mesmo. O carro é tração dianteira, mas tem a opção de botar ele nas quatro, ele vai ficar tipo um Lancer, tá ligado? Tipo um GTR, pesadão. Ó, me liga, eu tinha que levantar ele pra dar esse top speed, né, pai? Oi, vou pegar o mato aqui, aí, mano, o bicho tá andando bem, eu não sei nem quantos KM tá indo ali, ô, velho, aí vai bater. É, eu posso levantar ele, senão vai dar ruim, o povo tá se matando ali, velho, teve um acidente que aconteceu ali, rapaz? Então já dá certo aqui, que eu vou pra direita, é isso mesmo, rapaziada, vamos que vamos, já vamos resolver isso aqui, pegar a bacaninha. Eu tinha que ter dado uma aumentada nele, mano, ele não tá fazendo curva, não. Ai, porra. Oi. Eita. Pronto, já acabei cedo com a vida. Mano, você rebaixa o carro, você tem que andar de ladinho, só, não tem boi não. Você tem que andar as mãos, ó. Eita, já arrebentei o carro. Ó, eu acelero o carro, ó, 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 ó o volante. Meu Deus do céu, velho. Eu vou ter que chamar um reboque aqui. Meu, eu tô sem dinheiro pra chamar reboque. Pera aí, que eu vou tentar chegar no Santander ali. Eu vou levantar esse carro, tá vendo, gente? Por que que não pode rebaixar carro? Olha. Eita, matei mais um. Você tá bem, hein, meu filho? Não te vi no retrovisor, não? Eu acho que o cara morreu, ó. Eu vou sair sem pagar mesmo, que eu sou doidão. Ó, o volante tá de ladão. Mano. Ó, o cara passou. Vou dar seta. Vou dar seta. O carro não tá virando mais não, viado. Nossa senhora. Olha o tanto que eu tô virando o carro pra ele virar. Bom que eu já tô chegando no banco. É uma amassadinha alguma da mesma, né? É, não, amassadinha pique-poque, moço. Se for amassadinha aqui. Passar uma serinha aí que tá... Fica zero. Que fica zero, é, ué. Aí, deixa eu ver o estado da criatura. Meu Deus do céu, ué. Olha o que que eu fiz com o carro. Eu empenei a roda do bicho. É por isso que o bicho não tá... Não tá nem fazendo curva mais, não. Pô, quem pega mesmo, esquenta a cabeça, não. Vamos tirar da conta aqui um dinheiro, rapaziada. Sacar. Vamos sacar 10 mil aqui. Sacar 10 mil. Beleza. E eu já vou pedir um reboque. Porque já era. Deu ruim pro carro aqui. Aí, pedi um reboque. Vamos aqui no pit que eu vou levantar esse carro, tá ligado? Porque as coisas tá complicadas. Tá complicadas. Aí, beleza. Aqui, aqui ele faz curva. Beleza. Vamos arrumar uma reta aqui, mano. Pra onde a gente vai? Eu já sei como é que vai fazer, ó. Eu vou lá na frente. Vou dar a minha volta. A galera tá rachando a taquara, mano. Carrinho, carrinho. Um pouquinho, um pouquinho pega mesmo, só. Aí, agora ele tá fazendo curva. Até agora eu não consegui fazer um top speed com ele, hein. Ó, tem um cara de golfeira aqui, mano. Na minha frente, ó. É um carro que me dá vontade de comprar, hein, rapaziada. Aqui, ó. Vou dar um retorno aqui, ó. Vou dar um retorno aqui, ó. Quem vai ver? Ah, não. Tem um... Tem uma rotatória. Pra que que eu vou fazer errado se tem uma rotatória ali, tá ligado? Vamos lá. Não tem errado não, pô. Já vou andar na velocidade da luz, então. Velocidade da luz. Pronto. Eu tô achando que esse aqui é o carro do de volta pro futuro. Certeza. Vamos lá. Aí, assim que dá um retorno aqui, eu vou dar uma acelereira. Dá uma acelerada. Bora. Tem nitro? Não tem, não. Tô sem nitro. Tô sem nitro. Eita, preula. Ó como é que o bicho tá andando, velho. Me liga. Como é que o bicho tá andando? Ai, faz curva, não. Não. Bora. Deu bom, deu bom. Ah, eu vou ter que frear. A curva tá chegando. Aqui tem pouca curva. Tem pouca reta, velho. Esse mapa novo aqui tem pouca reta, tá ligado? Mas deu conta ali, nem vi, mano. Velocímetro tá na frente, né? Coloca nessa câmera aqui, ó. Ah, moleque! Essa câmera aqui, vocês viram o velocímetro. Essa câmera aqui eu curti. Ó, vamos ver o top speed dele agora. Não, podia ter entrado do outro lado ali, né? Pera aí. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar desse lado aqui. Um de curva é o carrinho, mas é mais esquisito, né? Eu vou virar aquela rotatória aqui e vamos tentar dar o top speed. Eu nem sei se eu tomei multa, viado. Nem tava vendo os radars. Tô empolgado de ver o carro pesado. Vamos lá. Aquele acelero, hein. Aquele acelero. Eita breula, o que que é isso aqui? Eita, já passei no radar. Pô, mano, passei no radar amarelo, velho. Tomei multa. Aê, o bicho doido. Tá vendo o passarão, velho? O cara jogou na frente do meu carro ali, velho. Porra. O cara tá vendo a rotatória, mano. Apesar que ele já tava na rotatória, né? Eu que... Ele que tinha... Ele que tinha o... A preferência. Mas tá bom. Vambora. Hã? Fica com seu prejuízo aí. É, cada um fica com seu prejuízo aí. Nem vi o que que tava rolando. Vou tentar voltar ali, que ali tem uma retinha da hora, tá ligado? Nossa, mano. Ixi, ele tá vindo pra eu pagar. Não vou pagar, não. Vou pagar, não. Já tava na rotatória, viu que eu tava vindo chutado. Vambora. Vai aí. Rapaz, o bom é que com o velocímetro... Ah, aqui. Aqui não tem como. Eita, mano. A polícia passando ali, velho. Meu Deus do céu, Berg. Eu vou sair fora. Nossa, ficou verde na hora, velho. Olha como é que o bicho tá andando, velho. Gostosinho. Bora. Vou virar aqui. Vou começar a fazer as entregas, porque o dinheiro não vai cair do céu, não. Ô, véi. O golzinho era ruim de tudo. O golzinho era ruim de tudo, não. O golzinho, ele tinha uns probleminhas que ele quebrava fácil. Esse aqui não quebra fácil. Mas em comparação... Ah, aqui, velho. Acho que a gente achou um retão. Mas em comparação... Ô, véi. Ah, polícia. Polícia. Acho que é polícia. É polícia. É polícia, velho. Tô andando na manhã. Tô andando na manhã. Tô andando na manhã. Caralho, já. Eita, porra. Tá me perseguindo, mano. Eu acho que é porque eu migei o Guaraná, mano. Acelera. Caramba, velho. Deu ruim. Deu ruim, meu irmão. Acelera muito. Pudeu, porra. Onde é que eu vou? Pé no porão. É. Acelera. Meu Deus do céu, mano. Eu ainda fiquei quietinho, mano. Falei, se não vai dar ruim, não. Deu ruim. E agora, rapaziada? Aí, bati. Vai de reis. Só... Vou dar uma meia-volta. Vou dar um peão aqui que ele não vai ver nada, filho. Tô vendo aí do meu retrovisor. Deu ruim, rapaziada. Pai amado. Mano, pra onde é que eu vou aqui? Fala uma rota de fuga aí, Trabulo. Rapidão, mano. Vem na frente, vai aí. Pega a esquerda e desce o retão aí. Pega a esquerda? É. Se quiser, já vai até pela contramão, se der. Ai, ai, bati. Ai. Deu ruim. Pergunta não, pergunta não, pergunta não. Nossa, mano. O carro tá pambu, viado. Nossa, mano. Tem E2 agora, atrás de mim. Tem uma PRF atrás de mim, mano. Nossa, o carro deu ruim, velho. Nossa, velho. Os caras tão me cercando, velho. Que caralho. E o carro tá dando de lado, mano. Ai, bati. O carro tá todo horrível, velho. Vai, mano. Não, mano, o carro é caro demais. Eu vou perder esse carro, não. Não é possível. Acelera. Bora, rapaziada. Není, pra onde é que eu vou aqui? Lá na frente tem um acesso à direita. Tem um acesso à direita? Mano, tem três viaturas atrás de mim, mano. Aí, na frente. Aí, eu tô dando cedo. Eu tô achando que eu sou quem? Não. Bom dia, tô consciente, né? Ai. Fui mutado. Saiu da pista. Que que foi isso? Mas, eu acho que você morreu, hein? Eu tava sem cinto? Será que eles prenderam o meu carro? Não, acho que não, cara. Nossa, mano. Menos 32 mil. Eu tava sem cinto? Não é possível que eu tava sem cinto, mano. Hã? Eu botei o cinto, velho. Eu tô sendo perseguido ainda. E agora? Você já tentou sair pra pista? Deixa eu ver. Ah, tô preso. Pudeu. Fui, mano. 177 mil de... Meu carro foi prendido? Tá, mano. O que que nós podemos fazer aqui? 177 mil pagamento. Eu cheguei a suar aqui agora, rapaziada. Véi, e agora? Eu tô pensando aqui. O que que nós vamos arrumar? Que isso, mano? 400 pessoas na live aqui. Tamo junto, rapaziada. Eu tô com a periculista aqui. Nossa. Mano. É. Não tem muito o que fazer, não. Continua.